Você está em tudo! É o musical da Lanzão Fivô! É bom confundir as coisas de fã, né? Musical da Lanzão Fivô! Obrigado, obrigado, obrigado! Senhor, eu ainda te chamo assim quando alguém me pergunta Sobre a gente, sobre o nosso fim e de quem foi a culpa Digo o que eu não sei, tô tentando entender Sabe, amor, aquele sofá que a gente comprou em 23 nações Aquele som moderno que você queria pra ouvir nossas canções Coloquei tudo à venda pra tentar te esquecer Da saudade Da saudade De quando o Senhor tava lançada e queria o carinho Daquele olhar Daquele seu gentil Ah, meu Deus Eu não consigo esquecer Você está em tudo Nos cantos da casa, nos quadros da sala, no meu coração Eu ouço sua voz Eu ainda te vejo Eu não consigo, não Tirar da memória Toda a nossa história A nossa paixão A nossa paixão Sabe, amor Sabe, amor Aquele sofá que a gente comprou em 23 nações Aquele som moderno que você queria pra ouvir nossas canções Coloquei tudo à venda pra tentar te esquecer Da saudade Da saudade De quando sentava na sala e queria o carinho Naquele olhar Daquele seu gentil Ah, meu Deus Eu não consigo esquecer Você está em tudo Nos cantos da casa, nos quadros da sala, no meu coração Eu ouço sua voz Eu ainda te vejo Eu não consigo, não Tirar da memória Toda a nossa história A nossa paixão Você está em tudo Nos cantos da casa, nos quadros da sala, no meu coração Eu ouço sua voz Eu ainda te vejo Eu não consigo, não Tirar da memória Toda a nossa história A nossa paixão A nossa paixão Paixão E aí E aí Tchau, tchau.